Obrigado de vocês, hein? Obrigado. Vai deixar eu falar, cacete? Calma, deixa eu falar. Não, eu acho que não. Ah, então tá bom. Até amanhã se der. Não, pera aí, volta aqui. Ah, pera aí, volta aqui. Ô Marcão, qual foi o dinheiro bem gasto? Foi no instrufilme do meu carro, seu Ronco. Nossa, foi muito bom gasto. Mas por quê? Foi muito bom gasto. Porque eu tenho um Opala. Ah. E ele toda a vida andou sem instrufilme nenhum no carro. E aí eu precisava ir com uma menina novinha pra praia. Eu convidei ela pra ir, ela aceitou. Eu falei, beleza, vou só filmar o carro, porque o bicho vai pegar. E a gente foi pra Mangaguá. Em Mangaguá, a gente ficou por lá. E de repente nós entramos no carro em festa, seu Ronco. O povo passando pra lá e pra cá, o carro balançando em festa. Olha só. E aí mandou um seu filme ali. É, o mais escuro que tem, que é pra não dar muito pior, né? O medo era da polícia baixar. É... Marco, eu digo uma coisa. Você foi pra Mangaguá, você pagou pedágio, gasolina, entendeu? Gastou pneu, pra levar a mulher pra... Não sairia mais barato o motel? A hora do... E a represa agora pirou. Às vezes era um, era um... Pelo amor de Deus. Eeeeee! Eeeeee! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!